E agora vamos cuidar de um assunto pelo qual tem especial apreço. Vamos falar um pouquinho, queridos, de Sérgio Moro e Álvares de Marçal, que é o item 12 da pauta. O que é que nós temos sobre Sérgio Moro e Álvares de Marçal? Você apontou, né, Reinaldo, no teu blog, algumas coincidências envolvendo essas duas partes. Moro e a empresa Álvares de Marçal. O primeiro fato é que a holding da Álvares de Marçal Brasil, que foi fundada em 2008 no estado americano de Delaware, ela é sócia aqui no Brasil de 12 empresas, né, bastante coisa. São 12 empresas aqui no Brasil, são 12 braços da Álvares de Marçal no Brasil. Em 2016, por exemplo, foi criado o braço chamado Assessoria Financeira para Situações Especiais. Em 2017, ano de muita força, muito poder da Lava Jato aqui no país, foram mais sete empresas, todas elas criadas em 2017. Entre elas, a consultoria e engenharia, né, que é a empresa que aparece no recibo do salário que o Sérgio Moro mostrou naquela entrevista, naquela live que ele fez com o deputado. Mais uma coincidência. Em 2020, 24 de abril de 2020, Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça, teve de cumprir uma quarentena de seis meses no período, portanto até outubro, período em que ele recebeu salário. Faltando dois meses para o término desse prazo, apareceu mais um grupo. Álvares de Marçal Disputas e Investigações, criada em 28 de agosto, justamente a empresa que, com três meses de operação, anunciou a contratação de Sérgio Moro como sócio. Mais uma coincidência. Olha aqui, como vocês sabem, o Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com pedido de quebra de sigilo, de bloqueio de bens do Sérgio Moro. E aí, foi um deus no sacuda, está sendo demonizado, tem um braço do... Parece jornalismo, mas não é. Está perseguindo o cara, querendo investigar a vida dele, porque não sei o quê, onde já se viu fazer isso. O ministro Bruno Dantas vai decidir. Eu duvido que, num primeiro momento, haja congelamento de bens e tal. Agora, há coisas que não têm justificativa. Assim, tem justificativa? Há coisas... Vamos lá, vou falar diferente. Há coisas que assombram. Há coisas que assombram. Então, Álvares de Marçal, foi criado em 2008. Álvares de Marçal, Brasil. A criação mesmo num paraíso fiscal, lá nos Estados Unidos, mas operou aqui. 2008 a 2016, olha o Benny. Esteve ali, cochilando, como Inês de Castro, no sossego do seu... Conversando com os passarinhos, como Inês de Castro do Camorra. Em 2016, com dois anos da Lava Jato, criou a AIM, Acessoria Financeira para Situações Especiais. Eu acho um nome interessantíssimo. Eu adoro ter uma empresa para situações especiais. Eu lembro quando fui morar em Brasília, eu tinha que comprar chugaça, minha mulher, se não for, minha mulher, me fala aqui. Aí, perguntando, até que compra aí, alguém disse, ah, no setor de áreas isoladas. Eu disse, eita porra, né? Setor de áreas isoladas? É, tem setor de áreas isoladas, não sei, tem ainda. Mas aqui, Acessoria Financeira para Situações Especiais. O que convenha, né? Nossa, então, o fiozinho. O que convenha, né? Olha, se alguém quiser me assessorar, eu estou sempre numa situação especial. Aí, em 2017, no auge da Lava Jato, sete empresas da Álvares e Marçal foram criadas. Sete braços. Sabe em quanto tempo, gente? Cinco meses. Eita, isso aqui é desenvolvimento. É bonito. É bonito. Não, gosto, acho bonito. Entre 20 de dezembro de 2017 e 26 de julho de 2017, 20 de dezembro, 20 de fevereiro de 2017, e 26 de julho, sete empresas. 2017. Em 2020, aí fica muito interessante. Em 2020, no dia 26 de agosto, se criou a AIM Disputas e Investigações, que foi aquela que contratou Sérgio Moro. Então, Sérgio Moro sai em abril e tem que ficar seis meses em quarentena. Mais, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Só tinha, podia começar a trabalhar em novembro. Ganho salário. Ele sai em abril. Quatro meses depois se cria a Álvares e Marçal Disputas e Investigações. E, tão logo acabou a quarentena dele, em outubro, em novembro, ele já foi contratado por essa empresa que tinha três meses de existência. Aí, Sérgio Moro trabalhou nove meses para o grupo, com dois contratos, um no Brasil, outro nos Estados Unidos. Tem uma fase que ele fica contratado pelos dois. Uma confusão. Ganha quase quatro milhões por esses nove meses. O que é o verdadeiro espetáculo do crescimento, né? Do patrimônio, de um ex-juiz e ex-ministro. E aí ele dá uma nota fiscal de mais de oitocentos paus, como parte desses quase quatro milhões. Em vez da nota fiscal sair para, ou emitido contra, como se diz, a AIEM Disputas e Investigações, não, foi para a consultoria em engenharia. Porque ela tinha sido criada em 2017, no meio da quebradeira das empreiteiras. Aí ele disse, foi erro material, aí eu emitei nota errada. É? O CNPJ apresenta certíssimo. O CNPJ apresenta certíssimo. Não, o CNPJ é o CNPJ da engenharia. Eu não sei o que o ministro Bruno Dantas vai fazer. Eu sei o que eu faria nesse caso. Ele disse, olha, quebrar, reter bens já, né? Congelar os bens já? Não, mas vamos investigar mais? Vamos pedir para a Procuradoria Geral da República investigar? O Ministério Público Federal, na verdade, né? Vamos pedir para a Receita investigar? Porque me parece que são ocorrências muito invulgares, senhor candidato. E o senhor vê, o senhor não está conseguindo convencer as pessoas, né? As pesquisas estão dizendo que não. Como eu não quero que Bolsonaro seja reeleito, não seria do meu gosto. Eu poderia até deixar de falar o que tem que ser falado, porque quem sabe o senhor cresce um pouco, rouba um pouco de voto de Bolsonaro. Não, mas isso aqui, isso aqui não parece ser um bom padrão para o Brasil. Outra coisa que não parece ser um bom padrão para o Brasil, é uma reportagem com testemunho, com tudo que saiu do Intercept Brasil. E nós vamos falar agora, vai? É, tem mais. A equipe do Intercept Brasil teve acesso a um contrato. Um contrato em que o ex-juiz se compromete a dar duas palestras para investidores no Rio de Janeiro e em São Paulo, no valor total de R$ 110 mil, tudo pago pela corretora Ativa Investimentos. A palestra do Rio ocorreu no dia 15 de fevereiro e a de São Paulo ainda não tem nem data. Agora, Reinaldo, mais estranho, ainda do que todo esse negócio da palestra, foi o conteúdo. O Intercept conversou com o ex-ministro Carlos Marum, lembra dele? Ministro do Temer. Ele participou do encontro e resumiu assim o evento. O candidato Moro expôs seu plano inicial de governo, suas ideias iniciais e se estabeleceu quase um bate-papo, já que era esse o objetivo. Um encontro pequeno, onde as coisas pudessem ser conversadas com tranquilidade. Diante disso, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra Moro por Caixa 2. Ele pede que a corte eleitoral investigue uma possível doação ilegal diretamente para a campanha do ex-ministro. Olha, não, aí talvez diga, ah não, campanha eleitoral nem começou. Sim, mas isso me parece campanha eleitoral antecipada. Veja, é muito heterodoxo. É muito heterodoxo, mas, meu Deus, por muito menos que Scarcel Moro fez como juiz, mas por muito menos. Moro e seus bravos rapazes da Lava Jato foram autores da tese, praticamente, que não, Caixa 2, a campanha não existe, tudo é corrupção passiva e corrupção ativa. Teve gente que virou ré, mesmo com doação legal, doação declarada. Agora, com testemunho, o que a gente tem, então é um Moro sendo contratado para dar duas palestras, por R$ 77 mil para ele, R$ 30 e poucos para a empresa que intermediou, uma palestra no Rio, mas em São Paulo, para falar da própria candidatura. Palestra remunerada para falar da própria candidatura? A nota fiscal, quem emitiu, foi a mesma empresa que fez o contrato com a Álvares de Marçal, Moro, participações e não sei o quê. Vem cá. Se ele tivesse ido dar uma palestra de culinária, ah, Moro também cozinha, não é uma palestra de culinária. Não, ele foi dar uma palestra sobre eleição, e sobre a própria candidatura, quem está pagando é uma empresa privada. Doação de empresa privada à campanha é proibida. Especialmente porque a campanha eleitoral nem começou. Aí alguém poderia dizer, ah não, mas então, isso não é doação de empresa privada para a campanha, é para ele, para a pessoa jurídica dele, uma das empresas dele. Mas como é que é? Uma empresa doa para uma pessoa jurídica, cujo titular é Sérgio Moro, que por sua vez é pré-candidato, e ele foi falar da própria pré-candidatura à presidência? Eu acho que, para quem fez o que fez no Brasil, na condição de juiz, depois ministro da justiça, não parece aceitável. Não é mesmo? O senhor acha que isso é regular, bacana, correto, tranquilo? Ah não, não recebia tudo, mentira. Bom, o contrato existe, está lá. Oh, contrato entre privados, sendo não sei o quê. Não, é entre um pré-candidato à presidência, ex-ministro da justiça, ex-estrela. da Lava Jato, principal responsável pelo estágio incivilizatório que vive a política brasileira. Né? Então, precisa dar explicações. não sei o quê, não sei o quê.